O governo vai criar um programa para unir as universidades ao empreendedorismo. O objetivo é impulsionar a economia e combater o flagelo do desemprego. A novidade foi apresentada esta manhã em Aveiro e deverá arrancar já no início do próximo ano. Para combater o desemprego e ajudar a alavancar a economia, este é o objetivo primordial do programa que o governo vai lançar já no próximo ano, em conjunto com as universidades e politécnicos do país. Através da criação de empresas com jovens recém-licenciados, espera-se inovação, criatividade e competitividade com o mercado externo. Aquilo que nós acreditamos não é que todos os portugueses vão tornar empreendedores, é preciso que se compreenda, mas é fundamental que aquilo que é o conhecimento, que é a ciência que é feita nas nossas universidades e que já é de excelência e que é reconhecida a nível internacional, passa agora para a economia, isto é, que gera emprego, que gera exportações, que gera receitas para empresas. E para isso é preciso que haja uma maior ligação, e o governo está a trabalhar com as universidades, com os politécnicos, com os laboratórios de Estado, na definição de um programa que irá ser lançado no início do próximo ano. O programa ainda está a ser analisado pelo governo e parceiros do Ensino Superior, mas é para já a grande aposta para competir com o mercado externo, dinamizando as exportações e impulsionando o emprego. Vou pôr aqui um prazo, mas é claramente uma opção e uma oportunidade para a qual mais portugueses podem optar, portanto o empreendedorismo. No momento em que o país precisa de exportar mais, em que o país precisa de ter empresas mais competitivas, que gerem mais emprego, aquilo que se vai debater é de facto como é que com estes instrumentos que o governo português põe à disposição e o Ministério da Economia põe à disposição das empresas, se pode continuar a apoiar este aumento de competitividade fundamental para que as nossas exportações passem de 35,5% do PIB, em porcentagem do PIB, para os almejados 50% até 2020. O secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação falava à margem do debate anual sobre os novos desafios da competitividade do tecido empresarial português.